O nobre não achava Cafundó um nome adequado para a propriedade. Quando ela evoluiu, muito café plantado, na passagem do século, 100% da área era café, mas o café foi ficando velho, senescente, e as produtividades caíram muito. Quando chegou para mim, aí começou a pesquisar alguma coisa, um sistema que pudesse alferir a propriedade, uma estabilidade. Vocês diversificaram de várias formas para manter a fazenda viva. Exatamente, sempre adaptando a propriedade ao agronegócio.